Boa tarde, pré 2, como vai? Boa tarde, pré 2, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, pré 2, como vai? Hoje nós vamos aprender uma letrinha. Ah, essa letrinha é muito legal. Nós vamos falar sobre a letrinha Y. Olha só como ela é interessante. Aqui em cima, ela parece com a vogal U, não parece? Só que ela precisa descer. Vira o movimento da letrinha? Ó, de novo. Subiu, desceu, ó. Foi lá embaixo, a letrinha Y. Só que antes disso, a tia vai fazer a leiturinha aqui do livro de vocês, da página 115. Tá bom? Tá assim, ó. Prestem atenção. Nascemos no mesmo dia, quase na mesma hora. Adivinha quem somos? Irmãos gêmeos? Sim, senhora! Olha que legal, a gente tá falando dos irmãos gêmeos. Ian, Ian, Ian é o meu nome. Iuri, Iuri do meu irmão. Então, um se chama Ian e o outro se chama Iuri. Gostamos de brincar de bola no campinho da escola. Todos nos confundem. Acha que eu sou o Iuri. Ian, Ian, Ian é o meu nome. Iuri, Iuri do meu irmão. Então, olha só, eles são irmãos gêmeos e são confundidos por causa do nome. O nome deles começa com a letrinha Y. Só que a letrinha Y era muito interessante. Por quê? Nós botamos a letra Y, só que quando a gente fala, o som sai da vogal I. Ó, Iuri, Ian, Iana, Ieda. O som sai da letra I, mas a gente escreve com a letrinha Y. Olha que legal, né, meus amores? Então, agora a gente aprendeu mais uma letrinha. Lembrando que a letrinha Y tem o sonzinho da letrinha I. Então, ó, beijinhos. Tchau, tchau, meus amores.